Olá, bons dias, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário Cinco Minutos com Deus. Em cinco minutos, tu vida pode mudar. Estamos começando um novo propósito de oração para o mês de setembro. Jesus está no centro de tudo e continuaremos intercedendo por a salvação de nossa família. O tema da semana é Jesus está no centro de nosso ser, centrando-nos no único Deus verdadeiro. Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendice, alma minha, ao Senhor, e todo o que há em mim, bendice seu santo nome. Bendice, alma minha, ao Senhor, e não ouvidas nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Bendice, alma minha, ao Senhor. Seja que sempre que bendicimos ao Senhor, não deixamos de experimentar a bendição de Deus. Mas, quando bendicimos ao Senhor, nosso coração e nossa vida estão em sintonia com a bendição de Deus. Assim, quando tu bendices ao Senhor, Ele te bendice para trás. Não é transicional, é uma relação com Deus. Minha pensamento do dia é um relacionamento com Deus de bendição mútua. Vamos orar. Presenta agora os nomes e também a família para a oração. Deus Santo, Deus Santo Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, iniciamos este propósito de oração, tendo a Jesus em centro de tudo o que não é apenas um mês. Deus, deve ser um relacionamento de por vida. Até o final de nossa vida em esta terra, Jesus tem que ser o centro. Oramos em contraste do mundo. Nosotros declaramos que o nosso Deus é o único Deus soberano. E nenhum outro há. Que o Senhor venha controlar nossas vidas. Senhor, ministramos saúde, sanidade física, emocional, espiritual a os enfermos. E agora pedimos bendição e apresentamos a nossa família em oração. Que eles possam receber e aceitar a Jesus também como o centro de tudo na vida deles para que eles sejam salvos. Só há salvação quando Jesus é o rei soberano de um mundo. Bendice, Senhor, também neste domingo, a celebração da cena do Senhor. Nós oramos, bendecimos este dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom. Quero convidar a todos este domingo a las 9 de manhã, horário local aqui de California. Estaremos reunidos com a congregação do Ministério de Adoración Às 9h da manhã Para um serviço especial De celebração De a cena Del Senhor E vamos estar iniciando No mês de setembro Jesus no centro de todos Se você não pode ir A igreja Porque está longe Não há igreja cerca Você está enfermo Você pode preparar O pan, o jugo de uva Para participar De a celebração da cena Vamos transmitir aqui Por nossos canais Estarei predicando Jesus no centro De nosso ser Até aí Deus te bendiga E aí E aí E aí E aí O que é isso?